Aqui nós vamos! Ai, cara, vamos concentrar, cara. Vamos concentrar que essa fase aqui é... é infernal o negócio. O que que tem pra cá? Ah, tá. Não, vamos ali. Provavelmente eu já tinha visto isso e eu não lembrava. Aê, 52 vidas. Isso aqui não cai, não? Morri na mesma parte, né? Aê, isso aqui é meio bizarro, mas vamos lá. Aliás, o que que não é bizarro nessa fase, né? Estranho, bizarro. Eu quero ir com calma, não quero me apressar aqui. Eu quero curtir a Eggman Land. Se bem que isso é um pouco difícil, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar curtir a Eggman Land. Tem que ser meio que psicopata pra isso, mas tudo bem. Cacete! Levanta, pelo amor de Deus. Levanta, pelo amor de Deus. Aê. Não, 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 não. Não começa no bar, não começa no bar. Tá, tá, tá. Tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu caí, né? Eu tô aqui e eu caí. Aí, o que que adianta? Nossa, eu tô sem... Agora eu tô com. Ai, que merda. Não, 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 não. Ai, que agonia, cara Que agonia isso aqui, eu sou muito ruim isso aqui Ah, eu não preciso pular ali Gênio, gênio demais Nossa Pronto Ah, não acredito nisso, mano Não dá, não dá, não dá Calma, calma, Shadow, não se altera Por favor, não se altera, não se altera, só vai Joga com o coração Cara, como que eu consigo ser tão ruim isso aqui Aí, tá, vai Ok, vamos lá Certo Vamos lá, gente, vamos lá Eu acho que eu tô indo até numa velocidade boa Né, considerando a última tentativa aí Que vocês devem ter visto na parte 1 aí Meu Deus Vou pegar isso aqui Que toda vida é importante aqui Não despertizo jamais uma vida nesse jogo Tecnicamente O Sonic Diurno aqui Ele venceria o Harry Hog Se fossem dois personagens Distintos, facilmente, né Acredito eu, porque não é possível O Sonic O Sonic O Sonic diurno Ele é muito apelão Muito, muito, muito apelão Em relação ao Harry Hog Pô Se fosse o O Sonic É o Sonic normal, né Ô, meu Deus Ai, meu Deus Peraí, deixa eu cair aqui Ele chegaria nesses inimigos aqui E acabava tudo em um segundo só Enquanto o Harry Hog Ele tem que No melhor estilo God of War aqui God of War mais clássico, né Por assim dizer Mas vamos lá Para de Para, filha da mãe Criatura miserável Deixa eu tentar matar aquele ali Vai, vai, vai Aquele que dá dor de cabeça Nessas horas aqui Não deixa ele levantar, não Aê Aê Certo Deixa eu acabar com esse aqui também Agora esse aqui Pronto Acabou todos? Acho que sim Bom, tá chegando aquelas horas Que Ai Ai, já tô ficando com medo Meu Deus do céu Vamos lá Quando eu gravava Silent Hill No canal Infelizmente parou Porque o povo não gosta De Silent Hill aqui Mas tudo bem É Eu Não tinha tanto medo Quanto isso aqui Sério Sério Essa fase me deixa apavorado Apavorado Falando bem a real Eu já tentei algumas Eu já tentei algumas vezes Aqui antes de Vamos ver se essa eu vou passar, né Eu vou tentar colocar aí Ai meu Deus do céu Eu vou tentar aí Colocar no Depois de terminar a série Uns Piores momentos De Eggman Land Porque não é possível Não vai ser melhores Porque de melhores Não tem nada aquilo Tudo bem, né Coisas que não foram Pro ar aí Ai, não é fácil Meu Deus Não é fácil Queria ali em cima Nunca consegui Não vou nem tentar Dessa vez Tá, imaginei que isso Fosse acontecer Mas tudo bem O importante é Conseguir passar aqui Aí Tá, tá Vamos lá Vamos seguir Consegui por aqui mesmo E vamos em frente Vamos embora Tá, isso aqui Ai meu Deus do céu Calma, calma Não vou nem comentar nada Agora, gente Pô, tá tudo dentro Tava tudo indo tão bem Tava tudo indo tão bem Tava tudo indo tão bem Tava tudo indo maravilhosamente bem Mas vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Calma, calma Calma Vamos ficar Meu Deus Com essa daqui Vamos lá Para, para de atirar Para de atirar Quero chegar no fim Dessa bagaça Ai, que agonia Que agonia, meu Deus Que agonia Que agonia Onde eu estava com a cabeça Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Não vou comentar muito aqui Porque senão as coisas Não vão para frente Olha aí, ó As coisas não vão para frente Eu estou com zero Aí Nossa, estou com zero de novo Tá, consegui, vai Sem boost Sem boost Sem boost Não precisa de boost aqui Não precisa Aí, tá, tá Saiu aqui o negócio Tá, eu estou com zero Argolas ainda Mas com muita calma A gente vai E com muita calma E com muita calma E com muita calma Vai Ai, não, não, não Apertei o botão errado Não acredito nisso Não acredito Ai, não acredito Eu estou muito nervoso Estou muito nervoso Calma, calma Ó, de novo Tudo isso aqui Tudo isso aqui de novo Não, não, não Eu odeio essa fase Eu odeio essa fase Eu odeio, eu odeio, eu odeio muito Por que eu morro aqui sempre, velho? Sério Por que? Tipo Sério Não dá para atender isso Vai Tá, vai, 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 vai Foi Virar o Airhog de novo aqui Ai, ai, ai Vamos lá E vamos lá Ah, vai, vai, vai Oi, ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai . Ai, 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 ai A concentração aqui tá no máximo, galera Tá no máximo Beleza, passamos essa aqui Ainda tem muita coisa pela frente Deixa eu matar aquele bicho lá Que ele fica com essa bosta Descurandeiro aqui, né Que sempre volta, que sempre retorna Não devia ter pegado isso Deu? Passou? Vamos lá Não devia ter pegado isso Opa, imaginei que isso fosse acontecer Mas ao mesmo tempo Não imaginei que isso também fosse acontecer Opa, caí certinho Nossa, que coisa mais... Eu tô pegando fogo ainda, galera, que isso? Tá, deu Por baixo, por baixo Foi isso que a gente fez Da última vez Deu temporariamente certo E agora o que a gente fez depois disso? A gente foi pra cá E pra lá, né? É isso mesmo Tá, vamo lá Isso aqui não tá nem um pouquinho linear Tem vários caminhos Tudo bem que eu sei que Sonic sempre foi assim Mas tudo bem Mas não dessa forma aqui que eu gosto que seja Eu gosto que seja assim Não linearzinho, cheio de caminhos Mas de uma maneira diferente Se é que vocês me entendem Tá, deixa eu abrir ali Pega Pula Cai aqui Peguei Checkpoint Tá, 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 tá Não vamos comemorar Nada de comemorar, galera Comemorar é ruim Nessa fase aqui Comemorar não dá certo Só no final Só pode comemorar no final Ai meu Deus Mais uma horda aqui de inimigos Vamos lá É muito inimigo É muito chato É muito chato Mas vamos que vamos Tô conseguindo, tô conseguindo Ai, ai, ai Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Porque Porque eu quero Porque eu quero Eu quero terminar isso aqui Eu tô determinado a terminar isso aqui Não é possível Não é possível Que isso esteja acontecendo Tem que acabar isso aqui Vamos lá Morreu todo mundo E bora E o Unleashed Mode Tá aí ainda, né Honestamente Acho que eu fico mais preocupado Quando eu tô assim, viu Quando tá o Sonic assim Vamos lá Meu Deus do céu Calma, calma Aproveita que meio que bugou Ai não, ai não Meu Deus Tá, tá Deu tudo certo Tá, tá Calma Ainda estou vivo Ainda estou vivo Peguei o checkpoint Beleza Como é que eu O que que eu faço aqui, galera? Tá, tá, tá É isso aqui Tá Não foi muito inteligente Fazer isso da minha parte Mas Cacete Beleza Bola Quadrado X Ai não Tá, tá, tá Calma, calma Sem desespero Sem desespero Isso aqui Pronto Vamos dar um boost Aqui Que eu imaginei Que fosse pra dar boost Mesmo O que que é isso Que eu não lembro Disso aqui Meu Deus do céu As coisas Precisam ficar se repetindo E repetindo Não é possível Isso aqui é um pesadelo Ai meu Deus do céu Ai que agonia Meu Deus do céu Tá, tá Matei os dois aqui Vim pra cá Espera Beleza 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 O que que tem que fazer ali, cara? O que que tem que fazer ali? Eu aperto o X Ele volta pro Ah não Não O que que é isso? Ai meu Deus Tá, tá Tá Só me ajudando nisso aqui Não, cara O que que eu tenho que fazer aqui? Serião É sério? O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Tem que vir pra cá? Não tô entendendo Hum Ó que bizarro, cara Tá, tá O importante é que eu tô vivo Lá tem uma paradinha Que eu tenho que tomar muito cuidado Que tem uma mola ali Então Sai daqui X Ai Meu Deus do céu Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô bem Eu tô bem Eu tô vivo Eu tô bem Se eu tô vivo Eu tô bem Isso é que importa Tá É pra ir pra lá mesmo? Ô meu Deus Ô meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tô com zero Tô com zero Negocinho Morri Tudo bem Eu peguei Eu peguei o jackpoint Então tá tudo tranquilo Meu Deus É muito rápido É muito rápido Uhum Tá Beleza Beleza Um pouquinho mais rápido agora Cair aqui Tá Agora tem que pegar Agora tem que pegar o R-Hog Que está aqui Beleza Bom que a câmera Nossa tá linda ali né Vamos lá Tem alguma coisa pra cá? Ai eu não vou me arriscar aqui Não galera Não vou Não vou Depois vocês me falam aí nos comentários Shadow Você perdeu Uma coisa muito importante Que destrava um portal Pra sei lá o que Mas não Agora não 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 Isso aqui tem que Passar isso aqui Apenas E eu tenho que pular daqui Pra lá direto? Oh meu Deus É isso Vai ser uma dor de cabeça Do cão Vamos lá Eu apertei o botão errado Apertei o botão errado Foi mal Estou nervoso Não descontem Não descontem em mim Por favor Vamos lá Tá Ai meu Deus Meu Deus Sai daqui Sai Vai Vai pra fora Vira isso aqui Será que eu estou chegando Será que eu já estou chegando No final da fase? Tomara que sim Eu acho que alguma coisa Muito louca me espera Será que eu consigo pular daqui Até lá? Eu vou tentar galera Eu vou tentar Não consegui Eu já imaginava que não Mas Como eu estou com 52 vidas Então eu posso fazer Essas loucuras Não estou importando Com o rankzinho Tá Não estou Não estou mesmo Só quero passar isso aqui Pelo amor de Deus Só quero passar isso aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Também não precisa fazer Tanto besteira Também não precisa fazer Essa Nossa Essa atrocidade Tá Vamos lá Cara Que merda Por que as vezes aparece A parada E as vezes não Não é possível Ah tá Vai isso aqui Não quero quebrar Uma merda Nenhuma não Foi Aê Opa Minha alegria durou Por apenas um instante Mas eu também tenho que puxar Essa alavanca ali Não adianta de nada Vai Puxa isso aqui Vamos fazer a parada certa Vai Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah não quero saber de ti não Sai daqui Não acredito Tá Foi inteligente Foi 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 bom e ruim Ao mesmo tempo Pois é Nossa cara E é sério Tinha que apelar Pra aquelas bombinhas Ali Não é possível Isso aqui é muito bizarro É muito bizarro É mimimi Meu É mimimi Meu Mas é muito bizarro Olha só isso Ó Cadê Por que não apareceu A parada lá Pra eu segurar Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não é possível Que a culpa seja só minha Não é possível Cara Ah Eu vou cagar Pra esses bichos aí Ah Jesus Cristo Ai meu Deus do céu Pai amado Me ajuda Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor Me ajuda Senhor O que que isso aqui faz exatamente Isso aqui Faz isso Tá Então se eu pular direto pra lá Eu não preciso necessariamente Passar por aqui Né Mas já que eu tô aqui mesmo Por enquanto Vamos né Tá Aqui eu posso parar Eu posso refletir sobre a vida E eu posso pular E depois pular de novo E pular Vai Aquilo lá é só um pulo Aê Tá Vamos Vambora Vambora Que merda é essa É pra cair aqui mesmo Então pronto Cai E aí Qual é a pegadinha Cadê as câmeras Cadê a pegadinha Que eu não tô encontrando Tá Tá aqui Não tem nada de mais Por enquanto Tem esse bicho aqui Estranho Por que que ele tá com essa cor Vou matar ele primeiro Porque eu acho que ele faz Alguma coisa diferente Que eu não sei o que é Não quero nem descobrir Falar bem a real mesmo Não quero nem descobrir Pô É pior que eu não tenho Nenhum lixo De molde aqui né Agora Preocupante hein Porque minha vida é lá Tá quase indo Para o Belelé Sai daqui Sai daqui Não tem Não tem Mas por favor Tenha um Não Não tem nada Putz Ferrou Ó Ferrou 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 Galera Ferrou Ferrou muito Ferrou muito Ai meu deus Sai 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 daqui Sai Sai daqui Sai Esse aqui, esse aqui, ele atira. Vamos matar ele primeiro. É esse que atira, tá? Pode crer, é claro. É esse que atira. Será que eu vou conseguir? Com essa vida baixa, eu duvido muito. Tem alguma coisa... Ih, meu Deus. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Matou, 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 matou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu tô lutando incansavelmente até as minhas últimas forças, hein. Vamos ver se eu vou conseguir. Não vou conseguir. Eu já imaginava que não. Ai, meu Deus. Do jeito que eu sou cagado, né? Eu tenho que vir com 50 vidas pra última fase. Porque senão já era. Vou tentar deixar neles nem respirar, cara. Só bater, 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 bater e apelar mesmo. Tem que apelar. Essa parte aqui tem que apelar, não adianta. Esse robôzinho pequeno aí. Que merda é essa? O que que é isso, cara? Sério? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Já apareceu isso aí em algum momento do jogo? Ali. Esse robô que atira, ele é fraquinho, mas ele faz uma diferença desgraçada no cenário. Nossa. Meu Jesus. Aí, ó. De novo, ele apareceu do nada, tu tá vendo? Ele aparece do nada. Deu, né? Acabou? Acabou? Não acabou. 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 Eu não sei o que tem que fazer. Será que tem que fazer alguma coisa que eu não tô ligado? É só bater menos, só continuar batendo. É uma penca de inimigo, uma chuva de inimigo chato pra caramba. Olha lá, olha lá. Não para, não para, não para, não para. O que eu faço com isso aqui? Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu posso pegar e jogar lá, mas o que adianta? Eu consigo já passar por ali? Acho que não. Sai, 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 pelo amor do Deus. Sai, cara. Para de atirar em mim, velho. Para, vai atirar na tua mãe. Eu acho que tem alguma coisa muito louca acontecendo aqui. Peguei vida aqui e nem sabia que tinha, graças a Deus. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, alguma parada, algum mecanismo aqui que eu não tô ligado. Será que tem que pegar isso aqui, ó? E jogar lá? Não, não tem nada a ver. É só bater mesmo neles, é só isso aqui, e essa é a parte. Poxa, deveria ter acabado, né? Tá muito chato isso aqui. Desnecessário isso aqui. Ó, não para de vir, não para de cair, tá ligado? Não para, não para. Vem toda hora. Ah, bom, tá. Tá. Tá, né? Tá. Era só isso. Era só isso. Era só isso, galera. Era só isso que tinha que ser feito. Só isso. E eu aqui matando e matando e matando e morrendo e morrendo. Mas deu, né? Vamos lá. Tá. E agora? Ah, tá, 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 tá. Não pode ficar ali, tá. Tá, o que que tem que fazer? Ah, tá, tá, tá. Não pode cair ali. E tem que segurar aqui, assim. Mas eu tenho que ir para onde? Ali? Tem que quebrar isso aqui ou não? Tá. Tá. Só tem que matar. Beleza. E eu aqui com a pena do vida, né? Beleza. Bati aqui, bati aqui. Complicado, hein? Ah, não, velho. Para, para com isso. Para com isso. Para com isso, cara. Para. Ô, Jesus Cristo! Tá, vai. Dá o teu choquinho, vai. Vai, tô esperando. Isso. Agora fique quieto. Falta só isso aqui. Pronto. Acabou? Acabou a fase? Por favor, deixa que acabou a fase. Deixa que acabou a fase. Mas vai ter alguma surpresa no final, não é possível. Vai ter alguma coisa muito, muito, muito pesada no final. Muito. Certeza absoluta disso. Tá, abri aqui e vai. Qual é a próxima parada? Não, cara. Para. Ô, Jô. Ajuda também. Ô, Jesus. Que isso? Meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso que tá vindo agora? O que? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquilo vai fechar, né? Aquilo vai fechar, aquilo vai fechar. Tá. Ai, 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 ai. Então tem que ser muito rápido aqui. Beleza. Meu Deus, ai, meu Deus, vamos lá. Calma. Beleza. Tá. Meu Deus do céu. Como que eu consegui isso? Sério, meu? Sério mesmo, sério mesmo. Como que eu consegui? Ai, aquilo não pegou em mim. Ainda bem. Ah, fala sério. Tá, e aí, e aí? E aí, o que que eu tenho que fazer? Se ele sempre me dá choque. Ó, ó, ó. Ah, p***, velho. Não, 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 não. Eu tenho que censurar os palavrões, eu sei. Ai, depois eu faço isso. Mas, ah, eu tento, eu tento me segurar, mas esse jogo não me deixa, ele não me deixa. Ai, vamos lá, vamos. Respira, 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 respira e segura na mão de Deus. Acho que daqui a pouco eu vou parar aqui um pouquinho, tomar uma aguinha, né? Melhor. Tá, deu certo de novo. Não sei como, mas deu. Olha só esse bicho, velho. Olha só esse bicho, velho, que sempre me machuca. Tá, eu caí aqui. Tudo bem, vai. Oh, meu Deus. Para, 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 por favor. Para, por favor. Para com isso, velho. Como é que tu quer que eu chegue no outro lado se tu faz isso? Como? Eu vou morrer muito, eu vou morrer muito aqui. Aqui eu vou morrer muito. Aqui eu vou morrer muito. Só espero não perder as 47 vidas, né? Pelo amor de Deus. Ai, eu mereço um soco no meu... Sa... Eu vou morrer muito aqui. O que que me adianta um negócio de encher a vida numa hora dessa aqui? O que que adianta isso aqui? Eu não aguento mais. Como? Como? Como que eu vou ali? Como? Como? Me diz como, jogo? Como? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer essa merda? Oh, jogo estressante da... Mentira. Mentira, 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 mentira. Vamos lá. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh, Pai. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Sem comemorar, sem comemorar, sem comemorar. Oh, tem uma vida ali. Oh, tem uma vidinha. Oh, coisa linda. Obrigado, Jesus. Obrigado por me proporcionar esse tipo de momento. Esse tipo de história. Não vamos perder tempo com eles, não. Vamos perder tempo, não. Vamos perder tempo, não. Vamos embora, vamos embora. Ah, tem uma coisa aqui. Ótimo, legal. Obrigado, mas não é isso que eu quero. Vamos, 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 vamos. Onde é que abriu? Aqui? Aqui mesmo? Tá, vai, vai. Vamos ver qual é o próximo problema aqui. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus do céu. O que que é isso? O que que é isso? Ai, não, 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 não. Isso vai ser difícil. Isso vai doer muito. Vamos pegar aqui, que eu tenho, que eu possuo. Eu possuo o poder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu matar ele, vai. Não, matei, 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 matei. Não foi tão dolorido, não foi tão dolorido assim. Doloroso, dolorido, ah, sei lá. Vamos matar eles aqui, aproveitando que eu tô com o Unleashed aqui, né. Vamos ver se tem alguma vida. Não tem. Vambora, vambora, vai. Vambora que eu quero ir embora. O que que é isso aqui? Larga. Oh, meu Deus, tem mais dois aqui. Tá, ai, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. E agora eu tô sem a parada do Unleashed, mas tudo bem, vamos lá. Vamos aproveitar o finalzinho, pelo menos, vai. Não, se levanta, cara. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Ah, tá, 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 tá. O bicho tá curando, ótimo. Ótimo, ótimo. Nossa, que lindo que eu queria. É tudo que eu queria, que o bicho curasse ele, vai. Mata ele. Só não vem outro, por favor. Um, já não basta esse grandalhão aqui. É dois, né, cara? Ah, não, velho. Não, não. Muito difícil, muito difícil. Muito complicado. Eu não aguento mais isso. Eu estou no meu limite. Tudo de novo. Mas que merda, né, cara? Olha o tempo que ele me dá pra fazer isso. Não tem como se estressar o jogo. Esse jogo é complicado. Meu Deus do céu. Olha só. Olha o tempo que ele me dá, cara. Como que eu vou? Como que eu vou fazer? Meu Jesus. Meu Deus. Ah, eu não aguento, não aguento. Eu estou tentando me coçar aqui pra não falar um palavrão. Ô, merda. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu estou no meu limite, Brasil. Não dá. É capaz de ter mais uma porta depois que vai pra três, né? Eu tenho que pegar ali depois, né? Tá, tá, tá. Para com isso. A lista tá acabando, galera. Ah, nem vai dar mais. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Será que eu consigo ir embora? Ou não? Não, não consigo ir embora, não. Um hit já não é o suficiente, não, cara. Para me humilhar aqui, não. Olha só. Aí vai vir outro. Olha só isso. Olha que coisa mais apelona. Olha pra quê, pra quê? Pra quê um negócio desse? É só isso que eu me pergunto. Pra quê? Ó, vai vir outro. Sim, claro. Sempre acontece isso. Cara, nem encostou em mim, velho. Nem encostou, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Para, para, para com isso, velho. Para com isso, velho. Sério. Matou, 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 filho da mãe. Matou. Pronto. E agora? Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. B ainda, não sei como, mas foi B. Meu Deus, eu passei dessa merda, eu passei dessa merda. Acabou. Acabou, Milende, acabou. Acabou essa bosta. Acabou, acabou, acabou essa bosta. Agora tem chefe, né? Mas acabou essa fase. Vai, vai. Não, não. Um pouco aqui, vai. Cadê? Aqui, vai. Isso. Agora volta pra lá. O que mais eu tenho que botar? Vida, né? Vai, vai. Bastante vida, vai. Isso, isso. Ó, vai. Bastante vida. É isso que eu quero. Não sei o que é o resto aqui também. Não tô pensando direito. Não tô pensando direito. Sei que eu tô feliz. Isso aí. Sai disso aqui. Uma hora de vídeo, cara. Uma hora numa fase. Uma hora. Uma hora numa fase. Uma hora numa fase do Sonic. Ai, meu Deus. Vamos ver aí, vai. Não, não. Não, não. O final Caos Emerald, volta ao final. Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! This should put the world back to normal. Dark Aya will go back to being sealed within the core and my work will be done. That's great, Chip. Yup. Thank you, Sonic. It's all thanks to you. Yeah! Oh, it appears that Sonic has restored the last of the Chaos Emeralds. Things should settle down around here before long. That's right. Satellite footage confirms that the last piece is moving back into place. That's wonderful. I'll await your safe return then. You can give me a full report over a plate of russious cucumber sandwiches. I'll be happy to fill you in, Professor. I'll be happy to fill you in, Professor. Looks like you're a bit too late, Sonic. Eggman! Thanks to my wondrous technology, Dark Gaia is whole and complete. I've harnessed its energy to put together this little creation. Behold! The Ultra Hyper Prototype 1! Crush them! Crush the last thing! Ah! 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 Esse gorge vai ser o seu tom. Que é óbvio que não vai ser jogado nesse vídeo, né galera? Pelo amor de Deus. Deixa o like de vocês aí, tá? Faz aí as coisas, por favor, porque o vídeo aí que é esse jogo, meu Deus do céu. Vamos continuar no próximo vídeo, tá? Que já passou de uma hora de arquivo bruto. E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.